Olá, nesse módulo a gente vai estudar como é que a gente pode representar palavras de forma que elas sejam adequadas para o processamento de textos. Então como é que a gente faz para conseguir fazer com que as nossas redes neurais aceitem uma sequência de palavras ou um texto, uma sequência de sentenças, de forma que elas consigam ser processadas eficientemente. Inicialmente vamos falar sobre o problema da representação das sentenças como uma entrada para uma rede neural. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, a gente não vai mandar uma sequência de letras para uma rede neural. O primeiro passo que a gente faz é quebrar uma sentença em diversas palavras. Esse processo é chamado de tokenização. É um processo em que a gente extrai de uma sentença um vetor ou uma sequência de palavras e podendo deixar ou não a pontuação e outros símbolos que aparecem na sentença escrita. Então, esse tipo de tokenização ou extração dos itens ou das instâncias das palavras que tem em uma sentença, ele é automatizado. Por exemplo, aqui no TensorFlow tem um comando que nos ajuda a fazer isso diretamente. Você podia programar ele na mão também, mas isso já está pronto. E tanto nesse exemplo como em todos os outros, eu recomendo que vocês depois dão uma olhada na documentação para ver exatamente o que pode ser feito e o que é que pode quais são as opções que se tem ao se fazer chamar um comando. Então, nesse aqui, por exemplo, a gente pode padronizar ele botando tudo em letra minúscula e tirando a pontuação e ele pode fazer a divisão em espaços em branco. Você pode fazer a divisão em tab, em várias outras coisas aqui. No caso aqui, ele vai gerar uma sequência de números inteiros, um inteiro para cada palavra, cada palavra vai representar um inteiro e dois inteiros iguais representam duas palavras iguais, dentre outros parâmetros que podem ser utilizados aqui para chamar esse tipo de função pré-definida. Então, transforma cada token em um índice numérico e tem aceitência, vira um vetor. Muito bem, aqui nós temos a divisão em espaço em branco e a gente tem, em geral, que as redes remunerais não entendem o que é letras, apenas números e se a gente for representar letras, a gente tem que colocar, transformar eles em números antes, por exemplo, com o código ASCII ou TF8 ou algum outro. Então, esses códigos ASCII e TF8, que eu acabei de mencionar, são códigos padrão, mas eles não carregam nenhum significado sobre as palavras ou as frases, etc. A gente quer ter uma representação mais adequada, tá? Então, a pergunta que a gente quer fazer é como é que a gente pode ter uma representação que seja mais carregada de informação que possa ajudar a gente no processamento dos textos. E, por exemplo, eu pego aqui uma sentença eu gosto de batata doce, eu passo numa rede neural que pode ter várias camadas, essa é só uma arquitetura de rede neural a gente vai ver várias outras e que no final, sei lá, classifique se essa é uma sentença positiva ou negativa aqui no caso, essa aqui é uma sentença positiva. Muito bem, será que eu ponho uma palavra por cada nó de entrada? De que forma a gente faz isso, tá? Então, uma das primeiras sugestões, e ela serve de base para várias outras é a chamada One Hot Encoding, que é basicamente transformar cada palavra em um vetor e é um vetor muito simples é um vetor One Hot. Então, eu gosto de batata, nós estamos lidando aqui com um vocabulário enorme de quatro palavras só, então eu posso transformar a primeira palavra em 1, 0, 0, 0 depois eu gosto de 0, 1, 0, 0, depois o D é 0, 0, 1, 0 e batata 0, 0, 0, 1, tá? É meio ruim isso aí, é bastante ruim na verdade, mas é um começo de como é que eu estou transformando cada palavra agora em um vetor de valores, no caso do One Hot, para cada palavra você tem 1, 1 e o resto, todas as outras posições são 0. A gente não vai ficar com essa representação, ela é só para dar início ao processo de representar as palavras, tá? E, então, cada palavra é representada por um vetor e o número de vetores diferentes é igual ao tamanho do vocabulário. Então, no vocabulário de quatro eu tenho isso aqui, só que, por exemplo, em português nós temos muito mais palavras. Então, eu posso transformar, fazer um One Hot Encoding de um conjunto de palavras a partir de um vocabulário. Então, posso fazer dessa forma com comandos do... do Keras ou do TensorFlow e não há nenhum problema. Quando eu ponho o módulo de saída inteiro, ele me devolve um número, tá? Então, quando eu faço uma codificação nessa forma One Hot, há uma explosão do número de vetores que eu posso gerar, tá? Porque, primeiro, a dimensão do vetor é a dimensão do vocabulário. Então, no português a gente tem mais de 150 mil palavras. Eu tenho vários substantivos, adjetivos, que flexionam para plural, gênero, diminutivo, aumentativo, sem falar os verbos, que para cada verbo que a gente tem, para cada verbo no infinitivo, a gente tem 19 tempos verbais, cada um desses tempos verbais pode ser conjugado em 6 pessoas, 3 do singular, 3 do plural, e isso faz com que o nosso vocabulário em português exploda rapidamente. Eu precisaria ter um vetor de 150 mil posições para cada palavra, sendo que cada uma dessas posições vai ter um Um e todas as outras vai ter um Zero. Isso é claramente inadequado. Nós vamos ver daqui para frente outras formas de representar os vetores de palavras. Então, representação muito esparça e é absolutamente inadequado, e daqui para frente nós vamos ver outras formas de fazer isso mais eficientemente. Obrigado. 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 Obrigado.